Pelo topo da tabela e o Hildo é mudança no time, já já! Falado um jogo importantíssimo do Corinthians nesse fim de semana contra o Atlético Mineiro. Por quê? Vamos dar uma olhada na tabela. E o Corinthians é o terceiro. Três pontos separam as duas equipes. O jogo é na casa do Corinthians. Mais de 30 mil ingressos foram vendidos pra essa partida. E pra esse jogo o Tite não vai contar com o Jadson. O Jadson que é o grande goleador do Corinthians na temporada. É um homem de meio de campo, mas marcou seis gols até aqui. No último treino ontem, realizado pelo Tite, comandado a gente vê em imagens, ele optou por substituir o Jadson pelo Hildo. O Hildo que já jogou na Ponte Preta, veio recentemente. É uma das esperanças do Corinthians no ataque, né? O Corinthians vive uma certa carência de atacantes. O Hildo foi confirmado no time principal ontem pelo Tite, vai jogar contra o Atlético Mineiro. E nós separamos um trechinho de uma entrevista do Wendel, lateral, que jogou com o Hildo na Ponte Preta. Vamos dar uma olhada no que ele falou. O time ganha em velocidade, né? Velocidade, ganha na condição do mano a mano, que o Hildo tem bastante isso. Joguei com ele um ano na Ponte Preta, né? A gente fez parceria ali pelo lado esquerdo. Então, jogador que está acostumado. É, jogão. Amanhã, Corinthians, na Arena Corinthians, às nove da noite. A balada da noite. O corintiano espera que o time se dê bem. Para, enfim, de repente, chegar ali no topo da tabela. O Hildo Já